Olá, queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos ao Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Lidegar da Brito, vou estar aqui com os alunos do terceiro ano. E então, estão preparados? Claro que sim, vocês são excelentes alunos. Mas, antes de começarmos a nossa aula, não se esqueçam das recomendações de sempre. Lavar as mãos com água e sabão. Vocês já sabem que estamos a viver uma pandemia. Devem utilizar máscaras nos lugares públicos, mas também evitar aglomerações. Só assim podemos acabar com esta doença. Se cada um fizer a sua parte. Para hoje, temos uma aula de matemática. É, meninos? E hoje vamos falar dos sólidos geométricos, dos poliedros e não poliedros. Por isso, peço-vos muita atenção nesta aula. Está bem? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as figuras geométricas que já conhecem. Não é? Os polígonos que já conhecem. Temos ali o quadrado, temos retângulo, temos o triângulo e temos círculo. Não é? E vamos ver. As figuras geométricas são formadas por segmentos de reta ou lado. E esses segmentos de reta vão juntar-se no vértice. Vocês sabem que vértice, no vértice, encontra os segmentos. Os dois segmentos de cada lado encontram-se no vértice. As figuras geométricas são planas e estão em duas dimensões. Não é? E agora, depois de vermos as figuras geométricas que já conhecem, vocês já ouviram falar dos sólidos, não é? Mas antes de falarmos propriamente dita de sólidos, já viram a imagem da pirâmide do Egito? Eu acho que sim. Vejam. A imagem da pirâmide do Egito. A pirâmide grande. Alta. Pois, a imagem das pirâmides do Egito tem a forma de um sólido geométrico, que tem o mesmo nome. E qual é o nome? Pirâmide. Também existe um sólido geométrico chamado pirâmide. Vamos observar tal como a pirâmide ou as pirâmides do Egito. Porque lá no Egito tem muitas pirâmides e de tamanhos diferentes. Então, vamos ver. Ao contrário das figuras geométricas que nós vimos, que são planas, não é? Os sólidos não são totalmente. Não é? Os sólidos geométricos têm três dimensões, enquanto que as figuras têm duas. Comprimento, largura e altura. Não é? Temos as dimensões dos sólidos geométricos. E reparem aqui, temos uma pirâmide e as partes que compõem uma pirâmide, que é um sólido geométrico. Temos a base, que é a parte por onde a pirâmide senta, não é? Neste caso, temos a resta, que são as linhas todas que fazem parte do sólido. Temos a face lateral e temos o vértice, que é o ponto onde as arestas se encontram, ou se encontram, se unam, não é? Então, reparem, todos esses elementos que nós temos aqui na pirâmide. Por isso que falhamos também das dimensões, porque para ter as três dimensões, é preciso que tenha também esses elementos. Comprimento, largura e altura. Meninos, vamos observar mais um sólido geométrico. Observem. Temos o cone. Reparem no cone. Será que o cone é igual à pirâmide? Vamos ver. Não, não são iguais. O cone tem superfície plana e curva. Plana na base e curva no lateral. Agora, a professora vai vos mostrar os dois sólidos para compararmos. Está certo? Então, tenho aqui o cone, não é? E tenho aqui a pirâmide. Reparem. O cone, que é o sólido que acabamos de ver. Reparem que tem a superfície lateral toda curva, não é? Redonda. E a base é plana. A pirâmide tem as superfícies laterais planas e também a base plana. Esta é a diferença entre o cone e a pirâmide. Vocês não podem confundir estes dois sólidos. Se eu colocar o cone deitado, o cone rola, não é? Porque tem superfície curva. Mas se eu colocar a pirâmide deitada, ela não rola, porque a superfície é plana. Entendido? Então, vamos ver aqui na tela mais sobre estes dois sólidos. Então, qual é a diferença entre a pirâmide e o cone? Pirâmide é um poliedro, porque é limitado apenas por superfícies planas. E cone é um não poliedro, porque é limitado por superfície plana e curva. É por isso que estávamos a ver a diferença. Agora, surgiu um novo vocabulário. Poliedro e não poliedro. Poliedro são todos os sólidos que têm superfícies planas, laterais planas. Enquanto não poliedros, os sólidos não poliedros, têm superfície curvas. Basta tiver uma superfície curva, entra no grupo dos não poliedros. Então, neste caso, o cone é um não poliedro, porque apresenta superfície curva. Entendido, meninos? Muito bem. Vamos ver os outros sólidos que são poliedros, porque temos muitos sólidos que são poliedros. Vamos ver. Temos ali um cubo. O cubo é um poliedro, porque tem apenas superfície plana. Isso é verdade. vou-vos mostrar um cubo. Temos aqui um cubo. Reparem que todas as faces do cubo são planas. Isso quer dizer que o cubo apresenta apenas superfície plana. plana. Por isso, é um poliedro. Vamos ver mais. Paralelipípedo também é um poliedro. O paralelipípedo, as faces laterais são retangulares e quadrangulares. É poliedro porque tem apenas superfície plana. é verdade. Vou-vos mostrar o paralelipípedo. Tenho aqui o paralelipípedo. Reparem que os lados do paralelipípedo são todos planos. Ou seja, as superfícies laterais são planos. por isso é poliedro. Ok? Vou pôr aqui. Quais são os sólidos não poliedros? Também, tal como o cone já vimos que é um não poliedro, existem outros sólidos que são não poliedro. Vamos descobrir com este exemplo. O nosso planeta é exemplo de um não poliedro porque é uma esfera e a esfera tem superfície curva. Reparem a imagem do nosso planeta e também a imagem da esfera. Mas por que a esfera é um não poliedro. Sabem, meninos? Vou vos mostrar uma esfera que eu trouxe. Está a ver? Alguém sabe por que é um não poliedro? Já dei dicas. Pensem. Daqui a pouco vou perguntar de novo. Mas vamos ver mais um sólido geométrico. o cilindro. Vamos ver o cilindro? É um não poliedro porque tem superfície plana e curva. Estão a lembrar do cone? Também o cone tem superfície plana e curva. O cilindro também. E a esfera? Ela é toda curva. Se ela é toda curva, também está no grupo dos não poliedros. A esfera e o cilindro estão no mesmo grupo. Não poliedro. Então vamos lá continuar. Os poliedros. Resumindo, os poliedros são formados por polígonos, linhas, retas, superfícies planas, arestas e têm vértices. Os não poliedros são limitados pelas superfícies curvas. compreenderam, meninos? E para uma melhor compreensão, a professora vai agrupar os sólidos poliedros e os sólidos não poliedros. Prestem atenção. Aqui na nossa mesa, nós temos deste lado os sólidos poliedros. Aqueles sólidos que têm superfícies planas, os sólidos que não rolam. Está certo? E deste lado, temos os sólidos não poliedros. Aqueles sólidos que têm pelo menos uma superfície curva. O cone, o cilindro e a esfera. São três sólidos que estão aqui, que são considerados não poliedros. Entenderam? muito bem. E agora, vamos continuar a nossa aula, mas desta vez com exercícios. Depois de agruparmos os sólidos poliedros e os sólidos não poliedros, agora vamos aos exercícios. E para o primeiro exercício, temos exercício 1. Observem as seguintes figuras planas. Temos ali cinco figuras. Figura A, B, C, D e E. Indiquem pela letra correspondente as que são polígonos. Vocês já sabem que polígonos são figuras delimitadas por segmento de reta, não é? Linhas fechadas. A linha B, o triângulo. E a linha C, os quadriláteros. Então, como já conhecem, podem começar a fazer o exercício. o o o o o . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Já terminaram? Muito bem. Estão muito rápidos, meninos. Então vamos à coração. As que são polígonos. Vamos lá ver. A figura A, a figura B, a figura C e a figura E. Exatamente. A linha B, o triângulo. Muito bem. A figura A. A linha C, os quadriláteros. Muita atenção. B, C, E. E vocês sabem que os quadriláteros são todas as figuras que têm quatro lados. Exatamente, meninos. Fizeram bem. Por isso, vamos ao segundo exercício. Exercício 2. Marquem um X os poliedros e com Y os não poliedros. Exercício 2.1. Escrevam os nomes dos sólidos geométricos representados no quadro. Já fizemos uma simulação dos poliedros e não poliedros aqui. Então não se esqueçam. X para os poliedros, Y para os não poliedros. E deve escrever os nomes dos sólidos de acordo com a sequência em que aparecem. Vamos lá ao exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver, o sólido A é um poliedro ou um não poliedro? Vamos lá ver. O sólido B é um poliedro porque tem superfícies planas. O sólido C também é um não poliedro porque tem uma superfície curva. O sólido D é um poliedro porque tem superfícies planas. E o sólido E é um não poliedro porque apresenta uma superfície curva. Quem fez assim, acertou e está de parabéns. Mas agora vamos ver os nomes dos sólidos. O sólido A, como é que se chama? Muito bem, cubo. O sólido B. Cilindro. O sólido C. Esfera. O sólido D. Paralelipípedo. E o sólido E? Cone. Conseguiram, meninos. Estão de parabéns. E agora vamos ao trabalho de casa. Depois de resolvermos alguns exercícios, a professora propõe um trabalho de casa. Mas não se esqueçam de estudar também. E pedir aos vossos professores mais exercícios sobre os sólidos geométricos. Vamos ao trabalho de casa. Coloquem um V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Afirmação 1. A superfície da esfera é curva. Pensem bem. Estão a ver a esfera? Aquela bola? Pensem. Afirmação 2. As faces laterais de uma pirâmide são retângulos. Estão a lembrar da pirâmide do Egito? Que vimos na imagem? Então pensem. A base do cone é um polígono. O cilindro é um polígono. Já vos disse que é uma figura limitada por segmento, por linhas. Então vejam a base do cone, se é um polígono ou não. O cilindro é um polígono. Não se esqueçam que nós agrupamos os sólidos polígono e não polígono. E em qual dos grupos se encontra o cilindro? Por último temos o cubo é um poliedro. Da mesma maneira, não se esqueçam do agrupamento que fizemos. E agora é convosco lá em casa. Não se esqueçam de pedir ajuda aos vossos pais e também aos vossos professores. Não se esqueçam do agrupamento que fizemos. Não se esqueçam do agrupamento que fizemos. Depois do trabalho de casa, meninas e meninos, a professora queria saber se estão a recordar do conteúdo que acabamos de estudar. Estão a lembrar? Exatamente! Hoje estudamos os sólidos geométricos. Também passamos a conhecer os sólidos poliedros e os sólidos não poliedros. E gostaram? Acho que sim! E para hoje, meninas e meninos, é tudo nesta aula de matemática. Espero que tenham gostado desta aula. Por isso, marcamos encontro no próximo dia, aqui no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e pratiquem!